Final de jogo na Neoquímica Arena, 2x2 jogaço, foi um jogo que foi contra as minhas previsões, eu achava que seria um jogo que sairiam poucos gols, mas tivemos um 2x2 aí, foi um jogo na minha opinião muito prejudicado pelo gramado, muita gente reclama da grama sintética do Allianz, mas a drenagem de Taquera é nível de Série B, um gramado ridículo para um campeonato de ponta, que é o Campeonato Paulista, deveria ser de ponta, enfim, para quem critica tanto o gramado sintético, eu acho que deveria também cair em cima dessas drenagens, a gente tem uma drenagem péssima em Taquera, no Morumbi, e ninguém fala nada, mas o sintético atrapalha. Bom, esquece isso, vamos falar do jogo. Bom pessoal, o jogo, a temática foi essa, eu não vou criticar nesse pós-jogo, eu não vou criticar Dudu, eu não vou criticar Giovani, esses jogadores que tem como características a velocidade, o drible, eu não vou criticar, porque num gramado igual esse não deu para driblar, não deu para correr, não deu para fazer nada. Então, eu não vou criticar esses caras, eu não tenho nem coragem de fazer isso hoje. No tocante ao restante dos jogadores, pontos positivos. Aliás, vamos falar do panorama inteiro. No primeiro tempo, o Palmeiras sai atrás, a gente toma um gol em uma falha do Piqueires, o Piqueires, por estar com o gramado molhado, ele foi infantil em tentar sair jogando, ele comete esse erro mais duas vezes, além desse que originou o gol, ele tenta sair jogando num espaço do campo que tinha uma poça d'água muito grande, e travou a bola dele, ele perdeu. O Corinthians conseguiu o contra-ataque, e o Renato Augusto dá a assistência para o Roger Guedes fazer o gol. Corinthians na frente, só que o Palmeiras não se abala com esse gol, ele continua jogando da mesma maneira. E como o gramado estava muito molhado, o Palmeiras apostou na bola aérea, e não à toa o Rony fez dois gols de cabeça. Muitos podem se falar que foi falha do Gil, da defesa do Corinthians, eu até entendo que existe essa crítica por o Rony ser um jogador de baixa estatura, mas a gente tem que analisar que o Rony é aquele jogador que ele é muito rápido, então ele consegue muitas vezes se antecipar aos zagueiros numa bola aérea, e por ele ser muito rápido ele consegue pegar uma grande impulsão e subir mais alto que os zagueiros. Então, eu vejo como mais mérito do Rony do que propriamente demérito da zaga do Corinthians. Quem deu assistência para o Rony foi o Rafael Veiga, também fez uma partida razoavelmente bem, na minha opinião, não consigo criticar muito ele porque o gramado, volta a dizer, não parecia futebol, parecia polo aquático em alguns momentos ali. Então, como é que eu vou criticar o meia que precisa colocar a bola no chão para criar jogadas? Não tem como, ele fez o que deu, ele cruzou a bola na área e deu certo. Então, não vou criticar ele. A única crítica que eu faço nesse jogo para os titulares que estavam jogando, Piqueires, você precisa ser mais malandro. Você não pode pegar e querer jogar em um campo que claramente está com problemas de drenagem, e jogar nesse campo como se fosse um campo seco, como se ele estivesse no Allianz jogando na sintética. Ele tem que ser mais malandro nesse sentido. Ele quis várias vezes tentar sair jogando e, graças ao Everton, graças ao Murilo que cobriram ele, não tivemos problemas. Então, mas assim, consertaram o erro dele dessa vez. Talvez numa outra oportunidade, se a gente pega um adversário mais competente, a gente pode não ter a mesma sorte. Então, o Piqueires precisa ser mais malandro nesse sentido. Outro titular que eu queria destacar, eu falei que era só um, mas na verdade são dois. Marcos Rocha, muito abaixo, muito mesmo. Precisa se encontrar, ele não está conseguindo marcar bem, ele não está conseguindo ajudar na construção de jogadas. O Marcos Rocha, ele virou aquele lateral típico que faz o latereio dele lá e é só isso. Ele não faz mais nada, ele não acerta um cruzamento, ele não vai para a linha de fundo para cruzar, ele não marca direito. Então, ele tomou um drible do Roger Guedes que deixou ele perdidinho. Bom, enfim. Segundo tempo, a gente volta e já acha um gol com o Rony de cabeça novamente. Ficamos à frente e aí vem, na minha opinião, o responsável pelo empate. Por que eu digo responsável pelo empate? Vou explicar. O Abel Ferreira, galera, ele é um grande técnico, mas ele também comete erros. Esse vídeo não é pedindo a saída do Abel Ferreira ou que o Abel Ferreira não presta, nem nada do tipo. É só analisando que, na minha opinião, ele errou muito. Por quê? O Palmeiras, ele começa a fazer substituições, quando está com a vantagem, e começa a tirar suas principais peças ofensivas para colocar jogadores de mais marcação. O que ele faz? Ele tira o Gabriel Menino amarelado, coloca o Jailson, que, vamos falar a verdade, o Jailson não conseguiu marcar o Renato Augusto com 35 anos. E ele olha que o Jailson entrou no segundo tempo e o Renato Augusto já tinha jogado o primeiro tempo inteiro. Então, o Jailson é aquele cara que, fisicamente, está morto. Não acompanha, não está em nível de Palmeiras. Enfim, entrou ele. Além dele, entrou o Breno Lopes no lugar do Hendrick. O Hendrick fez uma partida incrível, brigou, finalizou. Ele vai lá e me tira o garoto. Não sei porquê, o Hendrick deve ter algum problema fora do gramado, porque eu não consigo entender porquê tirar o Hendrick nesse jogo. Enfim, ele manteve Rony e Dudu. O que acontece? Conforme foi passando o tempo, o Corinthians começou a vir para cima. E o Palmeiras tirou as suas peças ofensivas. Depois, saiu o Rafael Veiga para a entrada do Atuesta. E aí, o Palmeiras vai cada vez mais puxando o Corinthians para o campo de defesa do Palmeiras. Só que essa estratégia não é de todo ruim. Ela é boa quando o gramado permite você puxar um contra-ataque. No caso, o Abel puxou o Corinthians para cima do Palmeiras sem ter o contra-ataque, sem ter a arma do contra-ataque. Tirando o seu armador, que é o Rafael Veiga. Tirando o Hendrick, que era o centroavante. E é isso. E aí, o Gil consegue marcar o gol de empate. Também numa bola alçada à área. O jogo foi isso. Então, eu acho que hoje, o principal responsável pelo empate do Palmeiras é o Abel Ferreira, que acabou, por sua vez, puxando muito o Corinthians quando não precisava. Aí, quando o Corinthians empatou, faltando cinco minutos, ele quis colocar o Giovani, quis colocar o Vanderlande. E aí, não adianta, gente. Esses garotos, eles deveriam ter entrado quando o jogo estava tranquilo, que a gente estava ganhando. Colocar esses jogadores na casa do rival, em um jogo, que a gente tinha tomado o empate, o Corinthians estava crescendo na partida, aí você vai colocar a molecada. Pô, eu achei que foi equívoco do Abel. E, volta a dizer, não estou pedindo fora o Abel. Porque sempre tem os caras que acham que, se você gosta do cara, você tem que aceitar e elogiar tudo o que ele faz. E, se você não gosta, você tem que criticar tudo o que ele faz. Eu não gostei hoje do desempenho do Abel. Eu achei que as decisões dele foram predominantes para o empate. E o segundo responsável, o Gramado. O Gramado foi muito feio. E, volta a dizer, vocês que criticam o Gramado sintético, olha esse polo aquático que foi hoje aí, olha o polo aquático que foi o jogo Santos e São Paulo, aliás, São Paulo e Santos lá no Morumbi, vê lá como é que é a drenagem no Gramado normal. E aí, quem sabe, param de encher a paciência dos dirigentes do Palmeiras na grama sintética. Outra coisa, eu queria deixar a minha opinião, eu acho que a diretoria do Palmeiras, ela precisa ajudar o Abel. Por quê? O Abel é aquele cara que ele é o gestor de grupo. Ele não desiste de jogadores. Ele vai insistir no Jailson até o dia que o Jailson sair. Igual ele insistiu no Patrick de Paula, igual ele insistiu no Wesley, igual ele insistiu em vários jogadores. Então, cabe à diretoria, à Leila ou Barros pegar e se livrar de atletas que não conseguem acompanhar. Porque se depender do Abel, ele vai continuar escalando esses mesmos caras porque ele não vai desistir dos jogadores. A gente percebe, é nítido isso. Ele tem o grupo na mão por conta disso. Então, a diretoria tem que fazer esse papel de vilão e se livrar de alguns atletas ali. Jailson, Retoesta, Tabata. Leva esses caras do demor. Tabata dentro, graças a Deus. Enfim. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o pós-jogo de hoje. Se gostaram, deixe seu like. Se discordam de mim, comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal. E é isso. Valeu? Avante palestra.